Fala meus Putas Aqui tá pra vocês, ZBzinho Bem-vindo a mais um vlog de Mundo Azul, de tu falar merda Porque é o que tem pra hoje, e hoje Primeiro vídeo do ano, terminei de ler O Kimetsu no Ayaba, né, Demon Slayer Partida animação pro mangá Eu acho que foi uma das piores coisas Que eu deveria ter feito, eu não Tipo, não é que é ruim É que eu não curti da maneira que o mangá Foi feito E, na verdade, tinha muitos pontos Assim, dentro da animação, dentro da história No geral, que eu não curtia Tanto, que é a Falta de vilão Eu acho que os vilões Os inimigos fortes Eles não são tão Fortes, quanto devem Aparentar ser Tipo assim, quando os caras Dizem, o cara é fulano Tipo, sei lá, o cara é o Rambo Quem é o Rambo? O Rambo é o cara que destrói tudo Ele é um cara que, sozinho, ele bota pra fuder Tipo, MacGyver, caralho, MacGyver Ele sozinho, ele desarmou uma bomba E faltando um segundo pra ela detonar Sei lá, ele faz assim A bomba desarma Tipo, umas paradas meio Meio sem sentido, tá ligado? E a animação do Kimetsa, ela é Pucaralho, ela tá muito bem feita Tá de fuder E aí, no sexto episódio Hoje é dia 13 de janeiro Eu, no sexto episódio Que lançou da segunda temporada Eu falei, velho, eu vou ler essa porra aí E vou ver o que é que tá acontecendo Só que quando você para pra ler o mangá Você vê que o mangá, ele tem 204 episódios 204 capítulos E você sente que A partir do momento que acabou o anime ali Eu acho que é no capítulo 83 Que tá no sexto episódio Você sente que vai ter algum momento Que vai ser muito ruchado Tipo, porra Falta pouca coisa pra acabar Falta pouca Vai acabar já já Você fala, velho Vai acabar Lembrando aqui que tudo é minha opinião, tá? Eu como leitor e espectador da parada Tipo, o que eu falo aqui não é verdade absoluta O que eu falo aqui é o que eu acho Se você achar diferente do caralho Você pode trocar ideia aqui com a galera Vamos evitar dar spoiler Porque eu vou tentar fazer o mesmo aqui Tá ligado? Acho que eu não vou dar spoiler Se eu for em algum momento Eu falo algum spoiler Eu aviso pra galera aqui no começo do vídeo, tá? E aí Você vê que vai ser uma parada ruchada Que não seja tipo Tipo, você entende que o autor ele rucha alguns momentos Que é bom e ruim Porque o lado bom É que geralmente quando termina uma missão ou outra Os caras se fodem, né? Todo mundo tomando o cu Não é aquela parada de Ah, eu vou aqui E vou sair ileso Não, porra Você tá brigando Você é humano Mas você é diferente Que você tem uma respiração diferente Diferenciada Que você usa um poderzinho Mas ainda assim você é humano Então, nesse meio termo você se fode E aí ele fala Ó, acabou a missão Tal, tal, tá Aquele meio lereado Três meses depois Quatro meses depois Tantos meses depois Beleza, ele dá esse pulo Isso é massa Evita a gente ficar vendo merda E na época que acompanhava Naruto Que os caras estavam fodidos sem fazer nada Ficava cinco, seis episódios de um grande nada E mais episódios de um grande nada Pra não fazer porra nenhuma Mas isso ele compensa em flashbacks durante a luta Porque, por exemplo Você tá lutando Aí de uma hora pra outra Dá um estalo O cara fala Eita Lembrei de quando eu era humano Meu Deus Aquela chaleira estava Estava ligada Explodiu a casa Por isso que eu estou aqui Mamã Tá ligado? Então É O lance aqui Eu achei algo um pouco mal aproveitado Você entra Você sente falta de inimigos Com presença Você sente falta de coisas De tipo inimigos que humilham Tem um outro assim Que você fala Caralho, esse bicho é cabuloso Mas ao decorrer da leitura Você vê que Tudo aquilo ali é só H e pose Ah, o cara fala um negócio forte E pá Mas eu acho que o autor Ele não conseguiu passar o feeling Do cara ali Tá ligado? Não sei Eu não senti Pode ser que alguém fala Pô, eu achei do caralho Pá, do cacete Mas eu não consegui chegar nesse ponto Nesse point Falta um vilão Tipo o Muzan É o Michael Jackson O Roberto Carlos No final de ano ali Cantando Porque não aparece, véi Tipo, aparece falando com os caras O sequestrador Pô, o Tumuzão O sequestrador Fica só pelo telefone Vou pegar Vou pegar Vou pegar Tem que pagar tanto aqui Senão não solta o caba É isso, pô Ele tá só ali, ó Só na ligação E aí umas paradas Sei lá, véi Falta Eu achei que falta Bem, muito detalhamento Nas lutas Porque eu acho que É uma parada que Os caras só Pô, tem muito poderzinho Muito fuleiragem Muito frufru Que Enche a tela de informação Inútil Eu acho Sei lá Você pode dividir os quadrinhos Fazer uma parada assim Mas tem muita Rá, rá Você olha assim Você fala, véi O cara tá aqui O outro caba tá do outro lado E de uma hora pra outra Tem um bocado de merda na tela E no outro quadrinho O cara tá fazendo Uma porção Totalmente nada a ver Você fala É Tá Beleza É isso aí Peraí É bem O universo é bem mal aproveitado Mas ainda assim É uma Boa leitura É uma boa leitura A história Ela começa A ficar meio capenga Depois de um certo tempo Fica aquele bagulho Realmente pra adolescente Que gosta dessas paradas idiota E você fica, véi Que viagem, né, véi Tipo Porra, podia ser melhor Faz isso ou não Faz aquilo Os personagens são totalmente burros Muita chance de Sei lá Acabar com a luta ali Não acaba E fica Sei lá, véi Sei não Porque o show Realmente é pra fazer Com que o O personagem seja burro É uma briga E o cara tem muitas brechas De finalizar E o cara não finaliza Fica olhando Dá um flashback Faz aquele negócio Pensa ali Grita pra outro Tá ligado? Quem lê Vai entender o que eu tô falando E foi aí Eu recomendo fortemente Você apenas acompanhar a animação Tipo O mangá Deixa muito a desejar, véi Na minha opinião Não é que a arte Seja ruim É que ela é muito mal aproveitada Eu acho que falta detalhamento E a obra em si Falta de fato Um vilão Pra chegar e dizer Eu Sou o homem Desta porra Todo mundo me teme Porque eu sou pica Falta isso Ah, o pilar Número X Chegou É só mais um cara Vai brigar, pô O cara é forte, né Mas em algum momento Da vida Ou em algum momento Da batalha Ele é forte É Mas sei lá Ele não aparenta ser tão forte Quanto os caras Dizem que ele é Não sei, véi Eu Tipo Eu ainda repito Tá legal Mas não tá legal Tipo Tá, mas não tá Tá, mas falta algo E é isso Isso foi o sentimento Que eu tive Como leitor Do mangá do Kimetsu Eu Bateu essa parada Tá ligado Se você Bateu o filho Aí Pô Achei do caralho Porque As lutas são assim Assado e tal Na animação De fato Ela conseguiu fazer Com que as lutas Fossem muito bem detalhadas A briga rolando A loucura acontecendo E porra Foda que show nem é show Né, véi Aqueles flashbackzinhos Aqueles frufru E barará E bererê Enche a porra do saco Enche Chega no momento Que você lê Tipo Ah, véi É isso É É Não tem muito o que se falar não Porque senão A partir daqui Vou espolher as paradas Pode ser que eu faça Um vídeo com espolher Se você for assim Trocando ideia Já com a galera Que já leu a porra do mangá E a gente vê O que que tá acontecendo Que ele vai abrir Que vai abraço Todos E aí